O que é a professora Jennifer de Karatê e vamos começar mais de uma aula. Vamos esquentar nosso corpo então, saltitando no lugar, um pé na frente e outro atrás, polichinelo dez vezes, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, pulando. Parou. Mãozinha na cabeça, vamos fazer cinco agachamentos, tá bom? Vamos lá. Ixi, mi, san, chi, go. Muito bem. Camai. Pessoal, na aula passada, a sensei passou, o que é Thaís de Ategurô. Lendo o que nós fizemos? Nós fizemos com o lado direito. Hoje nós vamos fazer o lado esquerdo, para ver que depois nós possamos juntar as duas partes e fazer o catatudo. Tá bom? Então vamos lá. Camai. Vamos relembrar então da aula passada, que era a perna direita. Nós fizemos a vassoura, né? Andamos no telefone, para trás o soco lateral, para frente. Soco, cotovelo e cotovelo. Era essa parte, não era? Muito bem. Agora nós vamos fazer para o outro lado. Então vamos lá. Camai. Perna esquerda agora, que vai para frente e vai para trás. A outra perninha vai ficar parada. Vamos lá. Mão direita, vassoura. Ixi. Vassoura. Agora a perna que está aqui esticada, ela vai para frente. A mãozinha que está aqui do lado, vai fazer o telefone. Mírio. A perna que está na frente vai para trás. A mãozinha que está aqui, soco lateral. Sam. Muito bem. A perna que está atrás, base do urso para frente. A mãozinha do lado, soco lateral. Xii. Muito bem. A mesma mãozinha que está aqui, cotovelo. Gô. A mesma mão também, cotovelo com a base em pé. Procuro. Camai. Mais uma vez então. Ixi. Para frente, telefone. Mi. Para trás, soco. Sam. Vassoura para frente. Xii. Gô. Procuro. Idaokia. Camai. Vamos fazer mais uma vez. Para depois a gente juntar. Ixi. Mi. Para trás. Sam. Xii. Mais duas. Gô. Procuro. Camai. Fácil? Agora, para ficar um pouquinho difícil, nós vamos juntar as duas partes, mas o caté é super facinho. Então, vamos lá. Camai. O nome dele é Iji Ategohu. Vamos lá. Ixi. Mi. San. Para frente. Xii. Mais um braço. Gô. Kiá. I. Agora, a perna esquerda para trás. Ixi. Vassoura. Mi. San. Vassoura. Embaixo do urso. Xii. Gô. Kiá. I. Kama. Muito bem. Conseguiram aí fazer? Vamos fazer mais uma vez, só que agora é mais forte. Bom? Vamos lá. Ixi. Mi. San. Xii. Gô. Kiá. I. Para o outro lado. Vassoura. Ixi. Mi. San. Xii. Gô. Kiá. I. Kama. Kiosuke. O. Muito bem, criançada. Vai tentando fazer na casa de vocês, tá bom? Ele é super facinho. Começa o lado direito fazendo e depois repete para o outro lado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Aprendendo um catar novo, tá bom? Vai fazendo em casa. Que quando voltar as aulas no projeto, assim, você vai querer olhar o catar, viu? Kiosuke. Os. Se cuidem. Um beijo a todos. E até breve. Tchau, tchau.